É rapaziada, bora começar mais um videão aí, mano, esse daqui é meu sonho rapaziada, qual que é seu sonho rapaziada, me conta o seu sonho, fala pra mim qual que é seu sonho, esse daqui foi meu sonho cara, sonhei muito, pensei que não ia chegar e eu consegui chegar cara, tá ligado? É quando a gente quer alguma coisa e corre atrás rapaziada, nunca desista, a gente almeja tudo que a gente quer na vida e vamos gravar um carro, vou falar que pesado mano, entrando no meu sonho, gravando no meu sonho né mano, que um dia esse daqui tudo foi meu sonho, muitos desacreditaram, muitos me abandonaram no meio do caminho, mas eu nunca desisti cara, e hoje eu tô aqui né mano, dar uma partidona aqui no, primeira partidona do dia, colocar a câmera na cabeça, Eu vou deixar uma mensagem pra vocês mano, que hoje aí tá passando por alguma dificuldade na vida né mano, tá desempregado, tá passando por algum momento financeiro ruim, tá passando algum problema na sua família e você tem um sonho cara, de conquistar algo na vida e não tem aquela certeza que você pode chegar cara, então cara, a mensagem que eu deixo pra vocês é uma que me ajudou demais rapaziada, demais, Que me mantém direto a ser forte, a querer correr atrás dos meus objetivos, querer conquistar cada vez mais, é aquela simples mensagem, Deus nunca colocaria um desejo no seu coração se você não fosse capaz de realizá-lo, e é bem verdade essa frase aí cara, eu deixo no coração de vocês aí, essa frase aí faz muito sentido, E é o que é a verdade né rapaziada, então bora pro vlog mano, daquele jeito, já peço pra vocês né mano, deixando um likeão aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho sempre aí, compartilhando o máximo, porque isso aí ajuda a gente a continuar o nosso canal rapaziada, então é isso aí mano, Agora começando mais um vídeo tchau, rapaziada, contem pra mim, qual que é o seu sonho cara, eu quero saber de vocês, qual que é o seu sonho, Mano, tá impedido aqui, o que tá impedido, tá impedidão lá na frente mesmo, impedido lá na frente mano, Então falem pra mim cara, qual que é o seu sonho rapaziada, que sonho que você tem de alcançar aí, que você tá lutando Pra alcançar, eu vou falar pra vocês meu sonho mano, meu sonho sempre foi tá num carro desse, um dia né mano, eu pensei que eu não ia conseguir chegar, Muitos acreditaram, muitas pessoas me deixaram pra trás, muitos falavam que eu era louco parar com esse sonho, que era impossível chegar, chegar no sonho que eu tinha, Eu tava almejando, entendeu, e eu não desisti cara, permaneci lá no meu sonho, permaneci sempre né mano, eu sempre coloquei meus sonhos como os objetivos a seguir, Sempre tudo que eu queria na vida, eu anotava no papel, e todo dia eu olhava esse papel e falava mano, eu tenho esse sonho pra alcançar, E sabe, aquele sentido de você anotar aquela mensagem no papel, te dá uma força incrível rapaziada, incrível, é uma força que faz você querer lutar cada vez mais pra você, Mostrar pra você mesmo que você pode alcançar aqueles objetivos que você anotou no papel, que um dia era sonho, e um dia você realizou, Eu cara, nossa, eu sempre tive vontade de montar num carro mais novo, nunca tive a oportunidade de montar num carro mais novo, Porque muitas pessoas não deixavam eu, eu, eu entrar mano, num carro novo pra gravar, eu falava pros meus amigos, Algumas pessoas que eu conhecia que tinham carro mais novo, falavam, mano deixa eu dar uma volta assim pra gravar um vídeo, A pessoa falava, não vai sim, um dia a gente marca, esse dia nunca chegou rapaziada, nunca chegou mano, tá ligado? E eu pensei que eu não ia conseguir conquistar um carro aí pra poder, pra falar, não, esse carro agora é meu mano, E eu vou gravar meus vídeos, sem precisar pedir as coisas pras pessoas, porque mano, as pessoas são ruins rapaziada, são ruins rapaziada, Nunca podem, bote, coloque sua fé totalmente nas pessoas, porque as pessoas tem o dom de decepcionar mano, tá ligado? Já fui decepcionado várias vezes mano, eu fui desacreditado várias vezes, já perdi muitas pessoas na minha vida aí, Porque eu tinha um sonho de postar meus vídeos, vocês tá ligado que eu posto meu vídeo, e eu fico compartilhando, compartilhando mano, tá ligado? Meu trampo, mas muitas pessoas que falam que eu sou amigo nunca te ajuda mano, e a hora que ela vê o primeiro compartilhamento lá, Já na semana, ela já acha que você tá enchendo o saco mano, já se afasta de você, tá ligado? Deixa você na mão ali como se você não fosse nada, A mulherada mano, já fui muito decepcionado por falar pelas mulheres, já acreditei muito mano, Já pensei que ia dar namoro, que ia dar certo, e no final sempre me abandonaram, tá ligado? Mano, eu não tô aqui chorando não mano, as baguas, tá ligado? Eu acho que tudo tem um propósito de Deus mano, se Deus permitiu as pessoas irem embora das nossas vidas mano, É porque Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor pra nós, Ele sabe o que vai fazer bem, o que vai fazer mal, Então eu acho que é livramento, tudo isso que acontece na nossa vida, nada é em vão, né? Mas contem pra mim cara, qual que é o seu sonho rapaziada? Eu tenho muitos sonhos ainda, um deles cara, é conseguir minha casa própria, tá ligado? Viver só do Youtube ali, gravar meus vídeos, fazer o streamer, viver só disso, entendeu? Ter uma renda boa, saúde pra minha família, né? E eu poder dar condições boas pros meus pais, né? Eu acho que esse é um dos meus sonhos maiores que eu tenho E tem outros também né mano, outros que é pegar outros carros, desenvolver mais o canal, tá ligado? E eu sei que eu vou chegar cara, eu tô ameijando isso aí, tô correndo atrás pra conquistar esses obstáculos E eu sei que eu vou chegar, se Deus quiser E uma mensagem mano, pra todos aqueles lá que me abandonou no meio do caminho Pra todas as mulheres, pra toda a molecada que falou que era meu amigo, que falou que era minha amiga Falava que eu era pai e tal mano, que se apostou Mano, eu desejo sucesso pra vocês, tá ligado? Porque o meu eu vou continuar correndo, filho, vou continuar correndo mano E não importa se você desacreditou do meu sonho mano, no dia que você desacreditou Lembra lá no começo, quando eu falei que eu ia montar num carro melhor Que eu ia estar num lugar, num estado melhor da minha vida, tá ligado? Ia parar de andar a pé, muitos desacreditaram, muitos falaram pra mim desistir Que não ia dar certo Quando eu falava do canal, muitos falavam Desiste, que não vai dar certo isso aí não Seus vídeos são ruins Pra vocês mano, eu tô correndo por vocês Eu tô correndo mano, por causa de vocês, tá ligado? Não só por causa de vocês, por mim também Mas vocês me motivaram mano, tá ligado? Não vou levar isso daí como uma crítica pra minha vida não mano Eu vou levar como algo que eu tenho que correr e mostrar pra vocês que eu posso também mano, tá ligado? Eu posso velho A mulherada mano, também velho, a mulherada Uma mensagem pra mulherada aí mano Que desde o começo lá, quando eu tava com o Viagem Quadrado Passando aquela dificuldade de acabar o álcool Ai mano, bateu Nossa cara Quase bateu mano Tô uma mensagem pra mulherada mano, que desacreditou Me humilhava por causa do meu Viagem Quadrado Que eu não tinha dinheiro pra colocar álcool mano Mano, nem falo nada pra vocês não tia Nem falo nada pra vocês não mano Eu também mano, eu vou correr atrás mano Eu vou esfregar na cara de vocês mano, tá ligado? Que a gente também pode mano Vocês tem que aprender mano Não humilhar as pessoas, não humilhar a molecada aí Porque o moleque não tem um carro aí pra andar mano Você acha que não é o sonho dele ter um carro, uma vida melhor tia? Tá ligado? Você acha que não é sonho do moleque aí que tá correndo atrás Ter uma casa melhor, uma vida melhor mano? O cara tá correndo atrás tia Aí as mulheres ainda ficam postando depois mano Que não acha cara bom Tem muito cara bom mano Muito cara top aí mano Tá ligado? Que quer, que quer Mano Que é pra ser valorizado mano Tá ligado? E não mano Às vezes você recebe um não Recebe um Uma tirada na cara Porque tem um carro antigo mano Porque o moleque tá trabalhando lá dia a dia Não tem tempo pra dar atenção mano O cara tá correndo atrás Não tem outra coisa pro cara fazer O único emprego que o cara tem E as vezes é humilhado mano Por essas tias aí mano Que não tem amor à vida mano Ah vai então Ó mano Fica até puto com essas coisas aí tipo Porque eu já fui tirado dessa forma também mano Muitas pessoas já não entraram no meu Voyage Quadrado Por ele ser um carro antigo mano Ô cara Mano Tá nervoso isso aí cara Tá nervoso mano De verdade mano E eu vou correr Vou chegar muito mais longe mano E só vai entrar no meu carro Que eu tô comigo a pé filho Tá ligado? É um vídeo de desabafo mesmo rapaziada Pra mostrar pra Pra esse povo aí mano Que desacredita de você mano Que te tira Porque você tá Em uma condição ruim da sua vida Mano Essas pessoas Deixa pra trás rapaziada Deixa pra trás mesmo mano Porque essas pessoas aí Não valem andar Com você lado a lado não mano Essas pessoas Você não tem que levar pra frente não mano Tem que abandonar no meio do caminho mesmo Eu já fui abandonado Quantas vezes mano Sendo humilde pra caramba mano Tá ligado? Então mano É isso aí rapaziada É isso aí mano Tamo junto Fortalece no like rapaziada Compartilha o máximo aí Pra fortalecer o canal Demorou rapaziada? Desculpa alguma coisa aí mano Mas a molecada que tem carro antigo Sabe que eu tô falando bem aí E sabe como que é mano Demorou? Esse vídeo é por vocês mano Não desista nunca Quanto seu sonho pra mim Nunca desista mano Por pessoas nenhuma Que as pessoas tenham o dono de decepcionar mano Tá ligado? Tamo junto rapaziada É nóis E fui rapaziada Muito obrigado por tudo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho